A equipe da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia do Maranhão veio a Caxias para fazer a divulgação da data de inscrição para o evento que tem o objetivo de aproximar a ciência e tecnologia da população promovendo eventos que congregam centenas de instituições a fim de realizarem atividades de divulgação científica em todo o país. É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que este ano no Maranhão vai acontecer na cidade de Timon. É um evento destinado a todo o Maranhão, mais especificamente a região dos cocais, Timon e todas as cidades do entorno. E especialmente também nós estamos hoje aqui visitando Caxias com o intuito de divulgar esse evento. Participem, com todas as certezas vocês terão uma boa impressão do que vocês verão lá. Todas as pessoas interessadas podem participar das atividades. Colaboram com a realização deste grande evento, instituições de ensino e pesquisa, sociedades científicas, escolas, órgãos governamentais, empresas de base tecnológica e entidades da sociedade civil. O tema do evento é a matemática está em tudo e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 5 de agosto. Todo o procedimento deve ser feito pela internet através do endereço eletrônico semanasecti.ma.gov.br inclusive para quem for participar dos editais, como explica Bárbara Costa, que é da ouvidoria da Secretaria de Ciências e Tecnologia do Maranhão. E nesse edital, professores, alunos que realizam algum trabalho de pesquisa podem escrever até esta data. Esses trabalhos inscritos serão avaliados e o resultado sairá até o dia 7 de setembro para que possam ser divulgados na semana e apresentados. E o outro edital é o edital para inscrição na própria Semana Nacional. Neste edital, tanto professores como alunos podem se inscrever para os trabalhos de mesa redonda, mostras científicas, palestras e após essa inscrição serão avaliados também para que sejam lançados na programação.